Música Coisas de pobre na praia Música Já sabe, mamãe não tem dinheiro Nada de pedir pra comprar Porque eu não tenho dinheiro Se vier alguém aqui pra comprar Viu? Eu não vou, por favor, fingir só Que vocês não vão querer Porque há de vocês que me fazem passar vergonha Porque os outros ficam sabendo que eu não tenho dinheiro Eu trouxe tudo aqui pra gente comer Música 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 Mãe, ali tem uma barraca Que vem de moquecas de frutos do mar Vamos comprar pra comer É mesmo, minha mãe Bora comprar ali naquela barraca, mãe Por favor, mãe Por favor Não tem que comprar nada, rapaz Não tá vendo que eu trouxe a farofa aqui A maior farofa que o Sali nesse pode comer Farofa aqui Farofa desolhudo Música 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 Era feia pra meia fome Aqui, vamos comer a farofa aqui desolhudo Ovo, pum, frito Música Que ideia Que ideia, Carlos Pode ir tomar banho Eu não vou Você vai, Victor Eu vou Então vai, vocês dois Tome cuidado Cuidado de seus irmãos pequenos, viu Música Calma, minha mãe Você é o que eu fiz curso de fermagem pelo Brook? No Brook não Eu fiz curso de fermagem pelo Fred Brook Um Dois Três Eu perdi uma sandália Lerdo, você viu a gente vindo de sandália? Por que você veio com a sandália, hein? Eu vou dizer a minha mãe Eu também Eu vou dizer isso Minha mãe, o Carlos Perdeu a sandália no mar de novo Não quero saber Eu quero que decude a terceira sandália que ele perde nesse mar Eu quero saber quantas espécies tem emas, já Música Quero saber, dê conta Colocou? Ah, viu Pô, você não fala Vem de fazer os erros de gravação, tô bem Já vou tentar Já pegou, você falando Seu lerdo Você viu aí, Fabiano Vindo de sandália Você não pode acusar Você não pode acreditar Não colocou A maior farofa que o salinete já pode comer Abaixa, Fabiano Não de mão, bora Fica Vai, vai, vai Não tem o velho Pronto? Pronto? Não, a mãe Fica aí Dele Não era Carlos Então gente, esse foi o vídeo Escreva-se aqui no canal Clicando na minha foto que apareceu na tela Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos E se vocês querem continuar se divertindo Clique no vídeo que apareceu na tela E não se esqueçam Tem vídeos novos toda quarta-feira Tchau, até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau